Olá galera, estamos aqui no YouTube, galera, Office Story 3, tá em inglês, comenta aqui, Office Story 2 aqui, olha só, tá em inglês aqui, agora, Office Story 3 foi lançado, foi lançado desde 2 de novembro, não, ainda não foi lançado, foi publicado no YouTube desde 3 de novembro de 2013, aí publicou o vídeo de 6 de janeiro de 2024, só esses nomes aqui, tá tudo em inglês aqui, Office Story 3, eu prefiro Office Story 2, porque é bem fácil aqui, Office Story 3, é difícil, mais pessoas, mais pessoas se acham fácil, mais pessoas é difícil, então, quer dizer, vai jogar, jogar novamente, o que é isso, tá no Japão, isso é o Japão? É, é o Japão mesmo, vai ficar na China, vai ficar na China, vai ficar na China, pensei que é uma índia aqui, olha, primeiro, um rei aqui, chamada, tudo de japonês, Coreia, negacinho aqui, negacinho aqui, isso aí é muito, é tudo chinês aqui, oxe, isso é a China mesmo, tem a Coreia aqui, olha, ele tá lindo, né, ó, oxe, Ximai, tá vazio esse mapa, Ximai, o mapa tá vazio aqui, parece que tá bugado esse mapa, parece um bug aqui, parece que não botou um país aqui, dessa época, não botou nem país, desse aí tá bugado o jogo, desse aí é um bug, eu acho, Ximai, tá tudo bugado, parece que tá sem país, parece que tá bugado o jogo, parece que tá bugado o jogo, parece que não, parece que é um bug aqui no jogo, parece que não é óbvio mesmo, otomano, almir aqui, acho que não tem o Napoli, nem, nem pisa aqui, acho que uma óbvio que tá um em cima muito, ô, suíça feia, parece que não se suar na cor, parece que não se suar na cor, por favor, eu prefiro off esses dois, porque esse mapa aqui é bem bonito, não fiz esses dois, esse mapa tá feio demais, hum, o Paesquim, o Especialmente tem um exército aqui, ah, é um exército mesmo, esse aqui é, esse aqui é uns números, óbvio, meu Deus, tem um bar, tem uma França aqui, tem uma, a, 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 agora, n, ficar a Cataluna, da Espanha, Na área que não tinha uma capita Nossa não, não Pode ser outra cidade Ou acho que tá feia Parece nossos manaco Uma rústita Ou um guia feio Vou tomando feio Ah, essa aqui é bonita Esse mapa É bonito E a talha Poxa, não tem napa aqui não Pra botar o napa De 1400 De antes Depois Da Itália Isso aqui não existe Da Itália, isso aqui não Pode ajudar esse mapa aí, rapaz Oh, França feia Quais são nossos planos Oh, polvinça feio aqui Mas é polvinça Tá tudo feio demais E essa parte aqui Tá bonito A casa ainda não tá feio Meu Deus, tá feio demais Oh, suíça feia E o milha tá feio Vaticano feio Os pais rosa aqui Feio Suíça feio Vale é feio Austrão Guia Tá tudo feio Essas províncias Cataruna E Castelão E Portugal Tudo feio Mas Os pais aqui Tudo feio E essa aqui É bonita Os pais já tá bonito Os pais não fazem jogar Oh, Portugal feio Faz esses vinhos Nossos guanacos Acho que é isso Ah, é o mouse aqui Parece que é um avião Real Madrid É o time do Madrid É mais conhecido Com o Real Madrid Suicidade Barcelona É mais conhecido Com o time do Barcelona Ou Portugal Ou Espanha feia E Cataruna E Portugal feio Demais Faz se ver Nossos guanacos Faz se ver Os pais rios Vai jogar Vai jogar na Cataruna E foi que era Todo Eu fiz isso Foi que era Todo Eu fiz isso Aí Aí Publicou o vídeo Eu fiz isso 3 Aí gostava Muito As pessoas Gostavam muito Até ter De 154 Vídeo 570 Vídeo Meu Deus Eu vou ter uma foto Aqui Não tem nada a ver É que o jogo perde Isso Mas eu gostou Bastante Meu Deus Eu gostou Muito Eu tô jogando Na Cataruna Esse mapa da Cataruna Esse mapa da Cataruna Tá feio Mas Essa parte aqui É da feia A pomem tem Aí não fez Esses dois Tem pouca provinça Aqui Na Espanha Todos os países Aí não fiz Esses dois Tem muita provinça Se quiser pode Criar um mapa Aqui Se quiser pode Que é um mapa Incrível Esse mapa Achou bom Esse mapa Essa parte aqui Pareceu A Espanha Em 1400 Que data Poxa Estamos De janeiro De 1430 Certo É pra voltar Do mundo Rapaz Ainda vem Tem uma data Aqui 9 de janeiro De 24 Não Oxe Por que estamos De 16 de janeiro Em 1400 Interessante É pra voltar 2024 Rapaz 9 de janeiro Hoje estamos 9 de janeiro Ali vai Policou Em 6 de janeiro 2024 Foi desse ano Policou Esse vídeo Ô Portugal Feio Parece feio Nossos Guaracu A gente tá fazendo o que? Que cachorra não é essa? Tá fazendo o que? Esse cara Tá fazendo o que? Ô rapaz Alguém usa o código aí Para minta o soldado aí Para custir os negocinhos Os prédios Grotações Para custir um exército Aqui Alguém bota o código De exército aqui De 999 999 999 9 Meu Deus Sério Eu sou Aí no oficinense 3 Tem código não E no oficinense 2 Tem código Só que eu só gosto de jogar No oficinense 2 No oficinense 2 No oficinense 3 É difícil demais Essa porcaria É ruim demais Ô de que Oxi Que cachorra é essa? Angé com dias de hoje É pro boi Dar em um angé de 1400 Pôde ser igual França Anárquica É a bandeira Como é hoje Os pais aqui Deixa eu ver Gravando-se Quase Gravando 9 minutos Quase gravando 10 minutos Esse termino é ligeiro Ah, pra mim tem um mapa Só que esse mapa Tá bugado aqui Muitos países aqui 100 países aqui Parece que tá tudo bugado Bota talândia Bota o Brasil Bota a Rússia Bota o Vítio da Índia Bota a Álice ali Bota a China Bota o Japão Coé Já botou? Casapção também E botar O que é isso? É um mimi? Ah, não é Na verdade é uma plantação Ok Estamos Estamos aqui Indigestão de Janeiro De 1437 Porque esse janeiro aqui Tá em inglês Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Que cachorra É essa? Que cachorra Guião em pé Do Brasil Guião em pé Do Brasil Guião em pé Que cachorra Ai Ai tô bem Tá na boca Ai Ai tô bem De 17 de janeiro Em 2024 Desse ano Vai vir Um irmão Que chamado Michel Micael Sabe? Por quê? Porque vai vir Lá pra 20 de janeiro 2023 Não 2023 Não 2024 Desse ano E vai embora Lá pra 28 de janeiro 29 de janeiro Por aí Desse ano Botou de Monarquia Mas tu acha que é Recúbica botou Hum Tu acha que botou Recúbica Esse aqui botou Na monarquia Esse aqui botou Economista Meu Deus O Mapa Feio Pra esse Vem Nosso Zoar Na Cor Meu Deus Ximai Tem 35 Anos É velho Mas Ximai É novo 32 É Mais Novo Que a Idade Jesus Tem 33 Anos Então Quer dizer O papai Tem 33 Anos Hoje É Mais A idade De Jesus Cristo Nosso Pederoso Na verdade Oh Meu Deus Quanto Zá Gá Zó Co Zá Que nome Esquisito Da cidade Ruma É bem Melhor Meu Deus O Mapa Feio Parece Vem Nossa Se esguer Na Cor Ximai Faz Sua Cai Em Em Minha Hum Faz Pato Na Cabeça Que É Isso Vocês Não Gódiam Isso É Mais A Cor Botou Um Negócio Quinta Que Cachorra Ou Dá Pra Vim Uma Cidade Ou Rapaz Não Vai Patear Rapaz Tem Uma Igreja Aqui Tem Umas Casinhas Aqui Tem Um Mar Aqui Tem Um Mar Aqui Tem Um Deus Ismael Taman 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 Bélgica e Paris baixo, as províncias da Alemanha, tá tudo bugado aqui, parece que tá tudo bugado aqui, parece que tá um banho Meu Deus, será que a Cataluña vai entrar em guerra da França? Será? Igual fez esses dois e vai tentar, vai ver, tá fazendo o que, tá usando código? Na verdade tá tudo um negócio aqui, fazer um negócio Meu Deus do céu, oi, 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 oi Ah, só dá de ser mestre, igual fez esses dois Que fé é isso? Acho que ele foi fé Nossa, tá ganhando dinheiro Corte França Você tá usando aqui? Cadê o Barcelona? Ah, tá aqui o Barcelona Que isso, oi, você tá de onde? Tô aqui deixando o presente, um negócio aqui O que é isso? O que é isso? Ah, a mulher tá, ela tá botando soldado aqui pra avadiar antes da guerra da França Meu Deus do céu Tô usando um molde aqui, um mouse aqui, pra usar bem fácil Só dá pra ainda nesse ano dos outros soldados Pra me dar quatro soldados Tá botando mais soldados aqui, fico Assim nasce soldados aqui, hein Dante da ideia da França Que isso é uma casa? Que isso é uma casão? Não, obrigado Tem uma, pelo menos tem uma da terra, tem França, tem uma angéia aqui Pô, não me esqueço Que que é esse país? Tá estranho Não sei o que é esse não Ximaiia Agora está Ximaiia Cataluña tá no quinto lugar Você já vai passar no Otomano pra lá quatro lugar Aí quando chegar em terceiro Aí nem fica nem perto da França Aí pode tirar a França todinho Eu também que é de cerca de muitos Minha nossa Tá passando uns meses Mais Mas Mais 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 Exército 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 Eu tô vantócio malhar aqui com dessas Ai meu Deus o seu corpo aumentar mais saudades tá o código moeda igual eu fiz antes meu deus tá olha só isso agora vai tentar valir aí vamos ver se ela vai ali na província aí o jogo normal a gente guerra na França aí não fiz isto e gente de guerra porque a França não gostava de Catarunas oi meu filho rapaz eu estou esperando aqui parar e rapaz vai ter vergonha disso rapaz aí não jogo no mal estante pionando futebol aí no jogo normal vai de ligeiro. Aí não eu fiz esses três, demora bastante, demora minutos. Eu não fiz esses três, não, eu fiz esses dois, normal. Aí vai de ligeiro, um segundo só, dois segundos. Ó, que cachorra é essa? Que cachorra? Achei, mouse mexido, nada? Achei, que cachorra é essa? Amém, capulhinho? Tá, está usando um corte? Aí nós, calma, calma, pé aí. Vamos fazer um. Aí no jogo normal, ó, fiz esses dois, aí você vai de província, vai de só uma província. Aí no ó, fiz esses três, vai de ou cinco províncias, oito províncias, ou dez províncias, por aí. Tá vadindo, tá vadindo, até a barrinha encher. Tá vadindo, tá vadindo, tá vadindo. O província da França. Esse mapa tá feio, parece ver inocentes guanacolos. A França está... A França está derrotando a Cataruna. Só que se a Cataruna está perdendo... Meu Deus, a Cataruna está perdendo aí. A França está perdendo aí. A França está perdendo aí. Tem... É... País aqui... Tem ainda a terra escosta aí. País ligado aí. A França está ganhando de cerca de dezoito soldados. Cerca de dezoito soldados. O Cataruna está lascado. O Cataruna está lascado agora. Cadê um leão aqui? Não acho que tem nenhum leão aqui. Eu desde dá para ver o campo antigo. De vista ligado. Meu Deus, um mapa gigante. Tá botando um mapa da América dos Dois para chorar no banho. Meu Deus, tô botando um mapa de 1802 para chorar no banho. Oxi. Ah, agora? Chima aí. A França vai de tudo, já vê? Vai de tudo aqui. Esse mapa aqui tá bugado aqui. Tá todo bugado esse jogo. Eitaia. Tendo com um negócio aqui. E a comida gostosa é pantorrada, por enquanto. Isso vai gasto o dia inteiro. Agora tá pobre. A toa com isso. Deixa o regaço tozinho. Ó, agora tá mentindo, entendi. Agora vai de mim, ó. Põe um macorrado, põe um quadro. Põe um mega grande. Põe um mega grande. Põe um mega grande. Põe um mapa de mil quatrocentos. Quatro de maio de mil quatrocentos. Meu Deus, o tamanho mal muito esse mapa. Tá acabando o mapa. Deixa eu tirar até um. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, avanço está vazio, meu hotel. Ah, roubar aí não basta. Deixa eu me topar. Eu tenho que soltar a luz. Muitos soldados, galera. Muito bem, tá soltado. Eu tenho que acabar soldado. Ah, me dou para tentar soldado. Todos soldados. Me dou para tentar soldados. Meu Deus, o tamanho mal muito esse mapa. Ah, pra meter os anjos aqui Esses povinços Pra ter ouro Pela Fora Poles Isso aqui nenhum Ah, ah É uma ali Mas isso é a sua Lavorada E é uma ali Esperando o Flamengo Esperando Flamengo tá Esperando o Flamengo Derrotar ele Vai chegar Olha, tá acabando, tá acabando Isso aí Faz o garfo De 30 minutos Tá acabando, tá acabando Tá acabando o mar Militários Vixe, gastou dinheiro Agora tá pouco Deixa eu voltar pra comer Obrigado pra todos Valeu Ah, pelo menos tá pra salvar o jogo Opções do jogo Fiz aqui Aqui é o mapa Por enquanto Sim, mas tá bugado Tá acabando o jogo E aí E aí E aí E aí E aí